Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 34, que fala o seguinte. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, Jesus voltando sobre a questão do fruto, da árvore ser conhecida por seu fruto. Jesus já tinha falado isso mais lá atrás e agora retorna para falar outra vez sobre o tema. São alguns temas que Jesus repetiu, porque ele quer enfatizar para nós que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, não pelo nosso discurso, não pela nossa aparência, não pela nossa classe social, pela nossa cor de pele, por lugar onde vivemos, pela nossa classe social, nada disso. Pelos nossos títulos, seremos conhecidos pelos frutos que estivermos produzindo. Ele deixa isso claríssimo. E ele fala de forma veemente, raça de víboras. João havia falado isso, lembrando, quando ele batizava, quando os fariseus foram lá para serem batizados. Ele falou a mesma coisa. Jesus falou assim, como podem vocês, que são maus, dizer boas coisas? É aquele pessoal que tem um verbo bonito, que engana. A boca fala do que está cheio o coração. O problema é que a pessoa pode enganar, enganar, e em um momento ela se deixa escapulir quem ela é. Em um momento você vem à tona. O que o Cristo está dizendo é que seremos conhecidos pelos nossos atos, pelas nossas produções, pelos frutos que estivermos realizando, estivermos produzindo. E o nosso verbo, por melhor que seja, por mais dissimulado que seja, que mais preparado, estudado. Tem gente que fala aquilo que os outros querem ouvir. Um dia vem à tona a verdade. Não dá para enganar todos o tempo todo. Um dia a coisa vem à tona. Então a gente vai um dia mostrar quem somos. Jesus está nos mostrando isso com muita clareza. E vamos lá começar o nosso estudo. E aí a primeira frase, a primeira palavra é considerem. Essas palavras não sugerem especialmente uma parábola. Jesus não está aí falando uma parábola. Uma comparação, uma ilustração da árvore, boa ou má com a vida dos homens. Ele não está fazendo uma parábola. Antes, formam um mandamento que proíbe a hipocrisia. E o fingimento religioso, o fingimento do homem na vida do cotidiano. Provavelmente constituíam um dito comum de Jesus, usado por diversas vezes, sob diversas circunstâncias diferentes. Por isso mesmo, tiveram várias aplicações. Então, a gente começa a ver o seguinte. Jesus, ele não estava ali fazendo uma parábola comum. Ele estava fazendo mais um dos seus mandamentos. A hipocrisia não é permitida. Viver de fingimento não é permitido. Enganar o outro com verbos bonitos, com discursos bonitos, não é permitido. Temos que ser honestos. Temos que ser o que somos. Jesus usou isso várias vezes, em vários momentos. Por quê? Pela importância que isso tem. Porque ele sabe que é da nossa natureza enganar. Ele sabe que é da nossa natureza querer ser o que não é. A gente vê isso muito. As pessoas falam de forma bonita. As pessoas são dentro da casa espírita, extremamente caridosas. Aí você pisa no calo, sem querer, e a pessoa voa que nem um leão em cima de você. Isso é a hipocrisia que Jesus condena. Não que as pessoas não tenham que tentar ser melhor. Mas fingir que é algo que não é, está errado. Prefiro ser tosco muitas vezes, mas tentando melhorar do que fingir ser bom. Porque quando as pessoas veem que você não é aquilo que não é nada demais, as pessoas passam a ver você como você realmente é. E aí elas te obrigam, de alguma forma, a você fazer a reforma, a você se melhorar. E as pessoas muitas vezes ficam iludidas com os dirigentes, porque falam bonito, que sobem na tribuna, fazem grandes palestras. Mas no dia a dia essas pessoas vivem a hipocrisia. Xingam todo mundo no trânsito, são déspotas dentro da sua família, maltratam esposa, filhos. São desonestos, aceitam vantagens. E aí, aonde está a lei de Deus? No fingimento? O Cristo não aceita isso. A árvore é coerente porque produz frutos segundo a sua natureza. Quer boa, quer má. Jesus está dizendo que nós temos que ser que nem a árvore. Temos que ser coerentes com a nossa natureza. e não fingir. Não que devemos ser maus. Não. Mas devemos mudar a maldade que está dentro da gente, lutar contra ela. Mas temos que ser quem somos. Isso é fundamental, gente. Isso está mais de acordo com os princípios gerais das obras. Porque falar contra o Filho do Homem, falar contra o Messias, é muito fácil. As pessoas falam. Muitas pessoas não acreditam no Cristo. Outras falam. Naquela época, então, não precisa nem se falar. Era comum. Os fariseus, então, atacavam Jesus o tempo todo. Os princípios gerais, as obras eram mais naquela época. Porque estavam baseadas em alicerces equivocados, em atos equivocados. Jesus quis ser reconhecido tal qual era e apelou nesse sentido. Jesus era o que era. Nós, muitas vezes, fingimos ser o que não somos. Isso, gente, não está certo. Não é que você não tem que ser educado, não tem que ser polido. Não é isso. Temos que ser educados, temos que ser polidos. Mas, sem fingimento. Lutar para ser educado, lutar para ser polido. Lutar para ser honesto. Lutar para ser brando. Lutar. As pessoas não lutam, elas fingem. Se acomodam como são e fingem que são outra coisa. E aí não progridem. Desiludem as pessoas quando mostram o seu verdadeiro caráter. A pior coisa é alguém estar seguindo um líder religioso e depois descobrir que ele é uma fraude. Cai o mundo. As pessoas, às vezes, passam a não crer na própria religião, no Deus, no próprio Deus. Porque confundem o ser errante, equivocado, com toda uma instituição que está por trás. E isso é um disserviço. Não podemos permitir que isso continue. Vamos às palavras-chave. Víboras. Serpente. Cobra. No hebraico, a palavra é narrax. Tanim. Tsefa. Sifone. Em grego, ophys. Que significa réptil alongado, escamoso, ápode. As serpentes se locomovem sob o ventre ou a caixa torácica. E por causa da proximidade da sua cabeça ao chão, sua língua dardejante parece lamber o pó. Conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Há mais de 30 espécies de serpentes em Israel. Nós estamos falando de Israel. Jesus, quando usa esses termos, está em Israel. A palavra hebraica narrax, evidentemente, é genérica ou geral. Termo aplicado a todas as serpentes ou as criaturas serpentiformes. E é frequentemente usado com outras palavras hebraicas que denotam determinadas espécies de serpente. É que nem nós usamos assim. Cobra verde, cobra jararaca. A gente usa o termo e a classificação. Lá também era da mesma forma. Salomão, capítulo 58, versículo 4. Capítulo 140, versículo 3. E provérbio, capítulo 23, versículo 32, fala sobre isso. Este termo hebraico corresponde ao grego, ophys. Que também é genérico. Embora as serpentes em Israel, muitas serpentes hoje, não sejam do tipo venenoso, as referências bíblicas às cobras são principalmente com respeito às perigosas venenosas. Essas palavras são atribuídas às serpentes, às víboras, aquelas que eram venenosas, aquelas que faziam mal. Jesus faz uma comparação com esse tipo de animal às pessoas que são erradas, às pessoas que agem de forma hipócrita. Jesus está falando da hipocrisia. E ele compara a hipocrisia com as serpentes, aquelas pessoas que conseguem destilar veneno, que é um veneno nocivo, que prejudica o outro. É dessas pessoas que Jesus está falando. Desses hipócritas, desses indivíduos que agem de forma equivocada. É deles que Jesus está se referindo. Aqueles homens já haviam mostrado qual o seu verdadeiro caráter. Fariseus. Eram árvores más. Isso estava claro. Eles já haviam mostrado quem eram. João Batista empregou essa mesma expressão. Raça de víboras. Contra as autoridades religiosas dos judeus no começo do seu ministério. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 7. E agora as ações daqueles homens mostravam que ainda eram passíveis da mesma condenação. Então, passados-se alguns aninhos, poucos anos, que o ministério de João Batista é emendado logo no ministério do Cristo. Então, é um período curto. A gente está falando aí dois anos, por aí, nesse período que esse fato aqui está ocorrendo. Então, dois anos depois, está o Cristo falando das mesmas víboras. Falando do mesmo problema. Os judeus usavam o símbolo da serpente e das plantas venenosas como sinal da má condição que a queda do homem trouxe para a humanidade inteira. Lembra a história do Adão e Eva, que o judeu acreditava? Então, é baseado no símbolo da serpente e das plantas venenosas. A serpente, portanto, seria a representação da obra maligna de Satanás, da maldade espiritual, da invasão perniciosa por parte da natureza má, por parte das forças da maldade entre os homens. A serpente tinha essa simbologia. E é ela que Jesus está usando. Jesus usa o contexto, a cultura da época, para falar para um povo da época. Então, ele tem que usar os termos e o entendimento da época. Ele não podia usar coisas de hoje. Ele tinha que falar de ontem, daquela época. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 34. A passagem diz o seguinte, Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, mais um dos seus discursos fortes, contundentes, falando para nós, não é para o outro, é para nós, sobre a questão da hipocrisia. Nós estávamos aqui, no primeiro bloco, terminando o primeiro bloco, falando sobre a questão da raça de víboras, estudando a terminologia, falamos aí da palavra narraxe, em grego, e ofis, em narraxe em hebraico, e ofis em grego, falando sobre o que significava, que eram serpentes venenosos, que estávamos lá citando, e aí falando sobre a questão das víboras, que eram os homens de má fé, que Jesus compara com as víboras, que aqueles homens, principalmente os fariseus, já tinham mostrado qual era o seu verdadeiro caráter, e que os judeus usavam o símbolo da serpente como sinal de má condição de vida do homem. A serpente representava a obra maligna, a obra das trevas, a obra de Satanás, da maldade espiritual, da invasão perniciosa da natureza má do homem. Então, ele estava falando sobre isso. A gente não pode esquecer também que Satanás foi exposto como uma serpente na história da queda do homem, como um ser sutil, astuto e malicioso. Entendemos porque a serpente foi usada como símbolo apropriado para aqueles homens que, com palavra venenosa e perniciosa, falavam contra o próprio Messias. Jesus comparou eles porque a serpente já tinha sido usada lá atrás, no Velho Testamento, quando se conta a história de Adão e Eva, como a causadora da queda do homem. Porque a serpente significava, podemos dizer assim, o animal que rastejava, que destilava veneno, que usava da maldade sempre, que era traiçoeira. Então, Jesus usa esse mesmo termo, que era da linguagem popular, para falar sobre aqueles que o estavam acusando. João mostrou-se surpreso com o esforço que fizeram para vir assistir o seu batismo. João ficou surpreso, porque ele fala raça de víboros, quando vê aqueles homens que eram de má vida, que não queriam se mudar, queriam ser batizados. Jesus, evidentemente, considerava que aqueles homens estavam à beira da impossibilidade de receber e de praticar o arrependimento. Por isso que Jesus fala, porque já estivessem na beira do arrependimento, Jesus não teria o chamado dessa forma. Jesus os espeta para tentar trazer à tona a consciência deles. E para deixar à humanidade um exemplo, uma lição, de que a hipocrisia não tem espaço no reino de Deus, no reino dos céus. Não há espaço para hipócrita. O hipócrita vai viver ainda no mundo de expiação e provas, porque é o mundo condizente com a sua condição espiritual. Se nós queremos ser espíritos que vamos viver em mundos melhores, como o mundo regenerado, para cima, temos que mudar, temos que abrir mão da hipocrisia. Temos que ser honestos, sinceros, reais. Temos que mudar isso, temos que agir de forma diferente. Jesus fala uma coisa assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma vez mais, temos uma declaração comum nos lábios de Jesus, usada sob circunstâncias diversas. Jesus já havia falado isso. Jesus afirma isso, que é do coração que procede as boas palavras. Porque o coração, na época do Cristo, cárdio, significava mente. Achava-se que a mente estava no coração. Os sentimentos provínos do coração. Então, Jesus está dizendo assim, porque é da mente, a boca está falando o que está na mente, o que está no pensamento. Ela só exterioriza o pensamento à boca. Ela não fala algo que não está no nosso pensamento. Jesus está falando isso. É por isso que temos que entender, Jesus quando usa a palavra o alacárdio do grego, que significa, na nossa tradução, coração, na realidade, está falando do pensamento, da mente. Porque naquela época, o entendimento é que a mente humana provinha do coração. Então, é isso que a gente tem que entender. No sermão do monte, Jesus, na parte de Lucas, proferiu as mesmas palavras. A gente vê isso no capítulo 6, versículo 45. Jesus fala, lá no sermão do monte, narrado por Lucas, não de Mateus, que a boca fala do que está cheio do coração. Fala a mesma coisa. E ali vemos que o sentido foi o mesmo, porquanto ele apresenta esse ditado em conexão com a ilustração ou parábola da árvore boa, da árvore má. Ali, entretanto, a aplicação é geral. A mesma coisa. E se a gente trouxer por dia de hoje? A boca fala ou não fala daquilo que está cheio do pensamento? Claro que sim, a nossa mente está sendo alimentada por alguma coisa. A nossa casa mental. Ficamos repletos de pensamentos. Esses pensamentos se exteriorizam. Exatamente isso. Nada mais, nada menos que isso. Por isso que temos que cuidar da nossa casa mental. Por isso que precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Para que a nossa vida realmente mude. Não adianta eu falar uma coisa e pensar outra. Temos que alinhar pensamento, fala e atitude para que sejamos realmente homens de bem. Se não fizermos isso, não vamos mudar as nossas vidas. Em qualquer ocasião, é verdade que os homens dizem aquilo que tem mais importância para eles. A gente fala aquilo que é importante para a gente. Por meio de suas palavras, deixam transparecer o seu caráter. Nós dizemos quem somos através das nossas palavras. Por mais que tentemos enganar, ninguém engana para sempre. Um dia as nossas palavras vão nos trair. Não há como ser diferente. As palavras representam bem aquele que as profere. E não é difícil aquele alatar o caráter do homem depois de ouvir o que ele tem a dizer. Você entende logo quem é o homem a partir do que ele fala. Se formos pessoas atentas, observadoras, com um bom ouvido de ouvir, vamos compreender quem é o indivíduo através das suas palavras. Por mais que ele tente disfarçar. Os fariseus mostravam o seu caráter pernicioso e cheio de malícia por meio das palavras que usavam contra Jesus. Ali, quando eles começaram a fazer acusações contra Jesus, falaram aqueles termos todos injuriosos contra o Cristo, eles demonstraram quem eram. Porque eu posso ser contra uma ideia, posso não concordar com ela, mas a maneira com que eu falo dessa ideia diz quem eu sou. Me denuncia. Então, eu posso não concordar com muitas coisas, como eu não concordo com muitas coisas. Respeito o direito de quem pensa diferente. Não faço aquilo que eu não concordo. mas, como eu me pronuncio referente àquilo, eu digo quem eu sou. Muitas vezes eu sou contra aquilo, mas eu sou hipócrita. Ajo de forma tão equivocada que é pior do que fazer aquilo. Então, a gente tem que estar com bastante cuidado sobre isso. Uma árvore boa dá bom fruto. Assim como o fruto identifica a árvore, assim os resultados das ações humanas identificam a espécie de pessoa que os produzem. Da mesma forma que o fruto produz, a árvore produz os frutos condizentes com a sua natureza, o homem é identificado pela espécie de ações que ela faz. O resultado das suas ações, que são os seus frutos, dizem quem ela é. Jesus salientou isso, gente, por mais de uma vez, em diversas ocasiões. ele disse, árvore boa não pode dar frutos imprestáveis, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Realmente, pois pelo seu fruto reconhecereis estes homens. A gente viu isso lá em Mateus no capítulo 7, versículo 18 a 20. Estamos vendo agora de novo no capítulo 12. É importante isso, senão Jesus não teria repetido. Os verdadeiros seguidores de Jesus foram as pessoas de muitas nações diferentes e são pessoas de nações diferentes. Não com fogo e espada, mas com palavras escritas de Deus e com persuasão pacífica. O verdadeiro cristão persuade o outro a seguir as leis de Deus de forma pacífica. Não foram acompanhados por exércitos, militares ou outras terras com o fim de chacinar, torturar, exturpar aqueles que rejeitassem batido no cristão. O verdadeiro cristão não fez isso. Quando ele tivesse cruzadas, quando ele tivesse todas essas coisas, o clarinho não era cristão. Antes, o discípulo de Jesus seguir o exemplo pacífico dele de pregar as boas novas do reino de Deus a todos, animando-os a raciocinar sobre a informação apresentada à base da escritura. A gente anima as pessoas a pensarem sobre o que o Cristo falou para que elas possam mudar a sua maneira de pensar. O fruto do seu trabalho incluiu os frutos do Espírito de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura, o autodomínio. Paulo fala isso com clareza em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Esse é o papel do cristão. Esse é o caminho que o cristão tem que seguir. O apóstolo Paulo indicou que chegaria o tempo em que surgiriam cristãos de imitação. Lá atrás Paulo já disse isso. Eles levariam o nome de cristão, mas não viveriam à altura dele, nem produziriam seus bons frutos. Ele disse aos anciãos de Efésio, olha o que ele diz, sei que depois de eu ter ido embora, de eu ter ido embora, entrarão no meio de vós lobos opressivos e eles não tratarão o rebanho com ternura. E dentre vós mesmo surgirão homens e falarão coisas deturpadas para atrair assim os discípulos. Está em Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Desses apóstolos se originou a cristandade com as suas centenas de organizações e tudo que temos por aí. E muitas vezes são conflitantes, que ensinam coisas que apenas são apresentadas como cristãs, mas muitas vezes não são. Na realidade são coisas deturpadas, ideia de homens e não a verdade da palavra do Cristo. É dentre esses falsos cristãos que se tem manifestado o fruto mal do fanatismo. Tanto fanatismo aí por causa de interpretação equivocada do Cristo, de pessoas que não procuram entender o amor do Cristo, não procuram entender tudo aquilo que está ali, amor, alegria, paz, loganimidade, benignidade, bondade, febre, andura, autodomínio, não pensam nisso. Pensam em dominar, em impor, e isso não é cristianismo. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus